E os servidores da UEL aproveitaram que estão em greve para dar um reforço ao Hemocentro, que nessa época precisa ainda mais da solidariedade para aumentar os estoques de sangue. Servidores da UEL em greve provocaram uma movimentação fora do comum no Hemocentro. Como forma de protesto, eles decidiram doar sangue. O Álvaro, que já é doador, dessa vez teve um motivo a mais. Mostrar que nós não estamos de braço cruzado dentro das nossas casas. Nós estamos dentro de um movimento grande de greve. Estamos apoiando e estamos fazendo essa campanha mostrando que, além da greve, nós também estamos fazendo o Hemocentro do HU funcionar. O apelo funcionou. As cadeiras não ficaram vazias. Assim que terminava uma doação, logo começava outra. Esse protesto solidário acontece num momento importante. É justamente nesta época, no Carnaval, que a demanda aumenta. E, por outro lado, o número de doadores costuma cair. Uma queda de 25% a 30%. O período do Carnaval é quando as pessoas viajam mais, ocorrem os acidentes de trânsito e a necessidade de suporte com sangue, seja por cirurgia, o atendimento das situações de urgência, é que o estoque justamente cai nesse período. Sem contar que, por causa da greve, as coletas externas foram suspensas, reduzindo o estoque também. Mas, graças à mobilização desse pessoal, a geladeira não vai ficar vazia. Boa ação que pode não ser o suficiente para resolver o problema, mas que já é um alívio e um bom exemplo também. Como a gente doa o sangue todo dia para o Estado, doa aqui também para a população.